Essa garota é problema, menina malvada é cheia dos esquemas Toda profissão ela acaba com medo, me olha nos olhos e se vê um perigo Quando uma mala ela é infernal, seguindo o quente toda sensual Na minha cama se corre o perigo, é só uma trança, tudo não se diga Toda molhada igual a você, menina malvada, tem apelido de urso Se eu não respondo em uma hora é só se você, comigo sabe sou responsa Se essa vira sobe a nota das onças, ei, eu a gosto ainda, eu a gosto demais Essa garota é problema, menina malvada é cheia dos esquemas Toda profissão ela acaba com medo, me olha nos olhos e se vê um perigo Apelido com a menina com cara de malvada Me olha toda assanhada, se você quiser hoje a noite mais embraza Quando um presente chegou minha vez, eu sou bebê, mas faço um paredão É pura perfeição, meu dedo acelendo, ela pede pra eu não parar No meu ouvido ela quer gozar Essa garota é problema, menina malvada é cheia dos esquemas Eu tava com medo, me olha nos olhos e se vê um perigo Eu tô com cara de malvada Me olha toda assanhada, se você quiser hoje a noite mais embraza Eu tô com medo, me leva pra sua casa Eu tô com cara de malvada, se você quiser hoje a noite mais embraza Quando um presente chegou minha vez, eu sou bebê, mas faço um paredão Eu tô com cara de malvada, eu tô com cara de malvada Eu tô com cara de malvada, eu tô com cara de malvada Eu tô com cara de malvada, eu tô com cara de malvada